Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, chegou a hora né? Eu acho que tá todo mundo nervoso, todo mundo ansioso. Guarani São Paulo lá em Santos na Vila Belmiro, última rodada da primeira fase do Paulistão. É tudo ou nada pra garantir ou não a classificação pra segunda fase do Campeonato Paulista. Falei com alguns amigos um pouco de tempo atrás, hoje é o oposto do não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje né? Estava nas nossas mãos, continua nas nossas mãos, mas poderia ter sido resolvido toda essa dúvida, essa insegurança, toda essa dificuldade poderia ter sido resolvida na quinta-feira contra o Botafogo. Não foi o que aconteceu e nós deixamos para amanhã, no caso hoje, o que poderia ter sido resolvido no meio de semana. Vamos destrinchar então esse Guarani São Paulo, última rodada, muita coisa em jogo pro Guarani. Sem esquecer também ouvir a opinião do adversário, temos aqui alguns convidados do São Paulo. Mas antes de mais nada também, pedir aí pra você que tá acompanhando o BugriCast, olhar. Se tiver pelo YouTube, se tiver pelo Spotify, se tiver também pelo Deezer, Apple Podcast. Curte a gente, segue a gente. Ali no YouTube tem um sininho pra você receber as notificações. Os últimos dois programas, o pré-jogo contra o Botafogo e o pós-jogo, foram muito impressionantes. A audiência foi muito boa, números muito bons. E nós ficamos muito empolgados. Então você que ainda não segue o nosso trabalho, você que ainda não acompanha com frequência, segue a gente, ativa aí as notificações porque a gente pode se aproximar cada vez mais. Beleza? Feito, dado o recado, bora lá falar desse jogo importantíssimo pro Guarani. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Então vamos lá, vamos falar do jogo, vamos falar das expectativas e o que nos espera pra esse domingo. Quatro horas da tarde na Vila Belmiro contra o São Paulo. Antes de falar especificamente do jogo, rapidamente, a primeira coisa que a gente relembra é a postura que o time entrou em campo contra o Botafogo. Já ficou pra trás, não adianta a gente ficar remoendo o que passou. Mas a verdade, acho que tá claro pra todo mundo que não tem porquê entrar naquela... Não vou falar moleza, porque não foi moleza, os jogadores estavam sem ritmo, né? Muito tempo parado. Mas entrar naquela passividade. O Guarani precisa ser mais agressivo, precisa ser mais incisivo, precisa cutucar mais o adversário, finalizar mais. Porque senão a gente corre o risco de domingo, seis horas da tarde, lamentar a eliminação de um time que fez uma boa campanha, mas que chegou na última rodada e caiu fora do grupo de classificação. Não acredito nisso, acredito numa mudança realmente de postura. A cabeça dos jogadores deve estar voltada pra uma final de campeonato realmente. E é isso que a gente espera quando ligar a televisão e acompanhar o jogo. Por falar em ligar a televisão, cheguei a compartilhar no Twitter. O jogo vai ser televisionado pela Globo pra 15 estados, mais o Distrito Federal, além da Sport TV pro Brasil inteiro. Então, uma oportunidade esportiva, obviamente, aí do Guarani conquistar resultados e o Brasil inteiro ver, além das oportunidades comerciais, né? Claro que o objetivo é jogar futebol, é ganhar o jogo, mas no mundo que a gente vive hoje de telecomunicação, mídias digitais e tudo mais, essa visibilidade é extremamente importante. Fiz até uma brincadeira no Twitter, que talvez nem se o Guarani estivesse na Série A, teria visibilidade que vai ter nesse jogo, porque jogos de domingo, quatro horas da tarde, na Série A são vários, né? Então, nesse ano também, mas estamos praticamente em mais da metade dos estados brasileiros na Globo, canal aberto, além do Sport TV. Então, oportunidade de capitalizar sobre isso. Só que aqui a gente também tem que falar de futebol, né? A gente tem que falar de Guarani Futebol Clube, não é só um Guarani de mídias digitais, não é só de comunicação, mas também é de bola na rede. E por isso, na hora de falar do time, a gente com certeza espera mudanças, principalmente um Guarani montado de uma forma mais simples, mais voltado para o arroz e feijão, né? Que é jogo contra o Botafogo, umas mudanças que a torcida não entendeu bem, e dentro de campo parece que rendeu, mas não foi o suficiente. Achei que o time ficou um pouco torto, colocando o Renanzinho na direita, Cristóvão improvisado na esquerda, alemão muito pesado no ataque, ainda que eu apostasse nessa entrada, mas não funcionou. Então, nós não temos mais a chance de não funcionar. Agora, tem que ser preciso, tem que ser exato, e também não tem que ficar pensando muito no que vai acontecer, se vai desgastar demais, se não vai. Tem muita coisa em jogo nesse jogo para o Guarani, e uma delas, além da classificação, é a possibilidade de uma vaga na Copa do Brasil. Então, se tiver que fazer algum sacrifício, tem que ser feito em prol da entidade. Os jogadores têm contrato com o Guarani, os jogadores são profissionais, e agora não é hora, na minha opinião, de ficar pensando se XYZ, o exame de sangue, deu que ele está mais ou menos desgastado. Agora a gente tem que ir para a briga, e eu acho que esse é o caminho. Com relação à escalação do time, devemos ter mudanças, né? Primeiro de tudo, a volta dos dois jogadores que estavam suspensos, o Pablo na lateral direita e o Romércio. Acredito na escalação do Pablo. Acredito na escalação do Romércio, não me surpreenderia se ele não fosse escalado, tá? Nada contra ele. Ou também não me surpreenderia se o Valber fosse mantido no time, saísse o Bruno Silva e entrasse o Romércio. Tudo isso são suposições. Não acredito que o Guarani vai jogar com três zagueiros. O Guarani nunca jogou com essa formação no campeonato inteiro. Mas o Bruno Silva é o capitão, a gente sabe. Bruno Silva e Romércio já jogaram juntos, mas eu não sei. Talvez alguma coisa possa ser de surpresa aí. E o Cristóvão, que estava na direita, deve voltar para a reserva, porque, na minha opinião, o Bidu tem que começar jogando. Por mais que ele esteja desgastado aí, ele tem que começar jogando esse jogo contra o São Paulo. No meio de campo, a gente sabe que o Giovani sentiu machucado, não deve jogar. David, a princípio, tudo bem. Arthur Rezende, estou com um pouco de dúvida. Jogou muito tempo, acho que os 90 minutos, contra o Botafogo. Estou com um pouco de dúvida se não vai estar desgastado. E o mesmo para o Crispim. Crispim, que é de Santos, da base do Santos, jogou no Santos, vai estar em casa, conhece bem a Vila Belmiro. Não sei dizer, eu, de novo, insisto que na cabeça do torcedor, o Guarani tem que ir com o que tem de melhor, deixar essa questão aí de cansaço para o lado de lá. Deixar isso para trás. Acredito, pela importância do jogo, que o Guarani não vai se expor imediatamente. Porque se tomar 1x0, só se classifica virando o jogo. Aí as coisas ficam mais complicadas. Claro, pode se classificar com empate, desde que o Corinthians não faça parte dele. Mas, considerando que a gente tem que fazer a nossa parte, que se dane o resto, eu vejo sim a possibilidade de jogar o David, talvez jogar o Igor Henrique, talvez jogar o próprio Eduardo Persson, dar uma reforçada ali no meio de campo, não jogar tão leve como jogou contra o Botafogo. E na frente, não tem dúvida, né? Toddynho jogou 25, 30 minutos contra o Botafogo e rendeu muito mais do que o Alemão, por exemplo. Na minha opinião, Toddynho tem que começar jogando também, é o que nós temos de melhor. E tem que jogar do lado do Rafael Costa. Esses caras, quando jogaram juntos, o Guarani sempre fez gol. Todos os gols, se eu não me engano, do Toddynho, ou quase todos, acho que só o do Derby que não, o Rafael Costa estava em campo, Toddynho tem 6 gols no campeonato. Então essa dupla funciona muito bem. Não vou aqui tentar acertar a escalação, mas o meu chute, considerando a importância do jogo e considerando também que essa questão de desgaste, na minha opinião, não importa nesse momento, eu jogaria com Jefferson Paulino, obviamente no gol, Pablo, Bruno Silva, Romércio e o Bidu, no meio de campo, David, Eduardo Persson, Lucas Crispim e o Artur Rezende e na frente, Júnior Toddynho e Rafael Costa. Pode ser que a gente tenha surpresa, normalmente a gente tem uma surpresa, outra com o Carpini, mas que essa surpresa não deixe o time torto, penso, desregulado, cheio de mudanças, cheio de coisas aí que talvez o entrosamento não funcione. Vamos fazer o simples, vamos fazer o arroz com feijão, porque esse é o caminho para o sucesso. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Alô, Victor Rede! E aí, cara? Dados e estatísticas desse confronto contra o São Paulo? Já marcou época aí em bons momentos das nossas vidas. São Paulo, por muitos e muitos anos, foi um grande freguês do Guarani, mas eu não quero antecipar nada, não. Conta pra gente aí a história desse confronto. Guarani-São Paulo, São Paulo e Guarani e esse vale muita coisa, hein? Fala, galera do BulgriCast. Aqui quem está falando é o Victor Rede e estou sempre aí trazendo informações, curiosidades e dados dos confrontos do Guarani nesse campeonato paulista. 2020. O adversário da vez é o São Paulo, time que por diversas vezes caiu no caminho do Guarani. Seja por Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Torneio Rio-São Paulo ou Campeonato Paulista. Ou seja, um time que toda a história aí esteve à frente do Guarani por diversos confrontos. Mas hoje aqui vamos falar de jogos pelo Campeonato Paulista. E o primeiro jogo das equipes se enfrentando por Campeonato Paulista é um placar muito indigesto para a torcida bulgrina. A data foi dia 11 de novembro de 1950. Creio que a grande maioria dos nossos ouvintes aqui não eram nascidos naquela época e o placar foi um sonoro 10 a 0 para o São Paulo. isso mesmo que vocês escutaram. Uma goleada dessa no primeiro confronto das equipes. Mas tem uma curiosidade nesse jogo. O Augusto do São Paulo fez 5 gols. Porém no ano seguinte ele estava aqui em Campinas que na época não era o brinco de ouro ainda. Eu ia falar aqui no brinco de ouro mas em 1951 não tinha o brinco de ouro. Mas ele estava aqui em Campinas vestindo as cores do Guarani. O último confronto por Campeonato Paulista foi o ano passado o jogo foi no Pacaembu mando do São Paulo onde o William Matheus abriu o placar a um minuto de jogo e o Guarani segurou o placar ali naquele 1 a 0 durante todo o restante. O Clever teve uma grande atuação naquela noite foi uma das grandes atuações de um goleiro bugrino no ano de 2019 e conseguimos segurar o placar e quebrar um tabu ali de 22 anos sem ganhar do São Paulo então foi uma vitória memorável eu lembro todo mundo vai se lembrar obviamente não só eu mas eu fiquei muito feliz muito emocionado porque quando se quebra um tabu desse a gente fica aliviado. Já o último confronto como mandante que é o caso desse jogo de hoje mesmo jogo sendo na Vila Belmiro não tem nada a ver com o Guarani a Vila Belmiro mas nós somos o mandante da partida foi um sábado de carnaval em 2013 um jogo no Brinco de Ouro perdemos por 2x1 e o gol do Guarani naquela oportunidade foi do Thiago Gentil logo no comecinho do segundo tempo a gente saiu atrás do placar nos primeiros segundos de jogo Thiago Gentil empatou depois o Rogério Senne fez o gol de falta e o Guarani acabou perdendo aquele jogo mas olha só vamos ver se a gente consegue repetir isso amanhã porque em 2019 o William Matheus fez o gol no comecinho o Thiago Gentil fez o gol no comecinho em 2013 quem sabe amanhã a gente faz um gol no comecinho e mantenha essa coincidência alguns jogos curiosos alguns jogos curiosos também que eu vou falar para vocês aqui o placar eletrônico do Brinco de Ouro todo mundo conhece muito bem o placar e ele foi inaugurado num confronto entre Guarani e São Paulo no dia 31 de outubro de 1982 só que mais uma vez o Guarani não se saiu bem nesse jogo foi uma goleada também de 6x1 para o São Paulo na estreia do placar eletrônico ao longo de toda a história desse confronto por campeonato paulista são 113 jogos com 21 vitórias no Guarani 34 empates e 58 derrotas os artilheiros Evair com 4 gols e Paulo Leão também com 4 gols eu espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima Queria convidar aqui dois torcedores do São Paulo responsáveis por dois podcasts deles é um projeto muito semelhante ao Bulgri Cast então nós entramos em contato com o Milton Júnior responsável pelo podcast Morumbi Station e o Giovanni do SPFC Cast São Paulo Futebol Clube Cast para falar um pouco das expectativas do jogo falar um pouco do ponto de vista do torcedor do São Paulo que está vivendo um sentimento misto seja torcer para o seu time seja eliminar um grande rival tem muita coisa que a gente pode ouvir da boca do próprio torcedor do São Paulo e uma parceria entre os podcasts do São Paulo e o Bulgri Cast a gente tem um grupo de WhatsApp em que responsáveis por podcasts de times do Brasil inteiro interagem conversam e toda vez que a gente tem oportunidade de fazer essa parceria elas acontecem então Giovanni Milton a bola é com vocês conta para a gente um pouco da expectativa do torcedor do São Paulo para esse jogo Olá amigos do Bulgri Cast aqui é o Milton Júnior produtor e criador do Morumbi Station Podcast também já participei do SPF Cast do meu amigo Júlio Ferracin que está aqui com a gente e falando um pouquinho sobre a expectativa para esse jogo de domingo que decide para o São Paulo um lugar na classificação geral e para o Guarani a passagem ou não para as quartas de final não sei muito o que esperar desse jogo para ser bem sincero porque o São Paulo ele teve jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo e não jogam nessa partida contra o Guarani e tem alguns jogadores pendurados que se tomarem cartão amarelo contra o Guarani tem que cumprir suspensão nas quartas do Paulista os cartões serão zerados para quem não tiver que cumprir suspensão nas quartas então o São Paulo deve poupar também os jogadores que estão pendurados para evitar de tomar esse cartão e não ter um desfalque no jogo contra o Mirasol então o São Paulo jogando com um time misto não tem mostrado algo muito agradável e com o time reserva repleto de jovens tivemos uma experiência bem desagradável em Ribeirão Preto contra o Botafogo foi a pior partida do São Paulo no ano como o Guarani conseguiu perder para o Botafogo e eu não sei como eu não sei o que esperar desse jogo não sei o que o Guarani fez contra o Botafogo de diferente para ter caído o seu nível e consegui perder para o Lanterna e não sei de que forma ele chega para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro por conta da pandemia então digo assim mais pelo lado do São Paulo mesmo não estou confiante que o São Paulo vence esse jogo eu acho que vai ser bem normal um empate por exemplo mas é isso aí um grande abraço para vocês e vou passar a bola aqui para o Gil do SPFCast meu amigão que vai dar impressão dele também sobre o que pode acontecer nessa partida de logo mais é isso aí um abraço para você e para os amigos do BugriCast e falar desse jogo que fecha a primeira fase do Campeonato Paulista ficou meio complicado depois que o nosso São Paulo fez o favor de perder em casa para o Bragantino e se distanciou do seu objetivo principal que seria a liderança geral da competição para decidir as finais com um mando de campo e a derrota para o Red Bull Bragantino fez com que o São Paulo vá para o jogo contra o Guarani necessitando vencer e além disso precisa torcer para o Santo André perder em casa para o Ituano para o Palmeiras perder em casa para o Água Santa e para o Red Bull Bragantino perder em casa para o Botafogo também ou seja a missão quase impossível São Paulo precisa vencer e ainda contar com mais 3 resultados e então devido a isso até nas redes sociais uma boa parte da torcida vem abdicando para que o São Paulo entregue o jogo para o Guarani por quê? porque se o Guarani perder e o Corinthians vencer aí a vaga para os finais seria do Corinthians o Corinthians ia se beneficiar com a vitória do São Paulo e eu não sou a favor de entrega de jogo eu não consigo torcer para o meu time perder então eu não sou a favor disso mas como o fator o fator casa o fator de jogar as finais em casa ele acaba perdendo um pouco da relevância por causa dos estádios vazios por causa da falta de torcida nos estádios e devido a essa própria dificuldade que o São Paulo armou contra si próprio eu não entregaria o jogo óbvio jogaria para vencer porém não iria com força máxima eu pouparia jogadores que não estão 100% em forma também os que estão pendurados com cartão para não arriscar lesões e suspensões bobas que possam tirar jogador aí do São Paulo na final nas finais e sinceramente eu acredito que o São Paulo vai fazer isso eu acredito que é isso que vai acontecer então esperamos para domingo um time misto contra o Guarani e um time mesclado e o time misto do São Paulo já vai para jogo sem muito entrosamento o time titular já não estava com muito entrosamento nessa última partida então eu acredito que o misto também não tenha muito entrosamento ali e por esse fator eu acho que o São Paulo vai encontrar muitas dificuldades para esse jogo de domingo o que entre nós pode facilitar para o Guarani e aí o Guarani conseguir a classificação mas eu acredito que vai ser que vai ser isso o São Paulo vai para domingo com um time misto porque já está classificado já não não briga pela liderança geral da competição que era o primeiro objetivo e o Guarani se entrar em trozado bonitinho pode causar problemas para o São Paulo então vai ser um jogo bom um jogo bom de assistir e é isso aí queria agradecer pelo convite galera do Bugricast um abraço para vocês e boa sorte aí para nós no domingo é isso aí falou galera eu vou terminando já esse Bugricast pré-jogo Guarani São Paulo e eu falei um pouco do time falei um pouco de expectativa agora eu quero terminar falando sobre um outro assunto distração eu percebi nessas quatro meses que o Guarani teve aí depois da vitória no derby as expectativas sobre classificação tanto a torcida quanto possivelmente a comissão técnica os jogadores a diretoria se distraíram com muita coisa e quando eu falo distração é tirar um pouco o foco tirar um pouco da preocupação consigo mesmo e começar a olhar tudo que está ao nosso redor e isso acaba sendo uma distração no comportamento na parte técnica na parte tática e por que eu insisto nisso primeiro porque a gente entrou no jogo contra o Botafogo além de toda a cabeça distraída talvez preocupada imaginando que a gente fosse ganhar o jogo naturalmente pelas campanhas tão diferentes mas eu também insisto pela distração que pode ter sido causada nos dois jogos da rodada no dia anterior talvez o confronto Corinthians e Palmeiras tenha sido uma distração se der um empate se der Palmeiras a gente está livre depois um pouquinho antes na verdade o Ituano e a Ferroviária o empate que eliminou a Ferroviária e agora tem mais uma grande distração em jogo que é se o São Paulo vai jogar com o time principal com o time reserva se vai entregar se não vai entregar mais uma vez ninguém tropeça em pedra grande todo mundo tropeça nas pedras pequenas então vamos nos preocupar com a gente não vamos perder tempo preocupado se vai jogar X ou Y no São Paulo se a torcida está pressionando para entregar ou não se os jogadores se conhecem tem um pouco de informação entre o outro enfim vamos jogar futebol contra o Botafogo faltou futebol para ganhar o jogo e a gente não pode e agora não pode faltar futebol para ganhar do São Paulo se eles forem com o titular problema deles se eles forem com o reserva problema deles nós temos que ganhar esse jogo e mesmo que a gente consiga a vaga é bem possível que muita gente vá fazer a leitura ah o São Paulo entregou problema deles nós construímos uma campanha até aqui sempre posicionando ali entre primeiro e segundo do grupo sempre brigando pela vaga e pela classificação nós temos que mostrar que a gente tem futebol para isso nós temos que mostrar que a gente tem cabeça que a gente tem energia que a gente tem bons jogadores então não adianta a comissão técnica diretoria jogadores se distraírem com isso e também não adianta a própria torcida eu vejo aqui nos grupos de whatsapp gente comemorando porque ah o São Paulo vai jogar com reserva eu sou de uma geração que viu no campeonato brasileiro de 93 o Guarani jogando no brinco de ouro contra o São Paulo numa fase adiantada de campeonato brasileiro ali na na fase semifinal num grupo com Guarani Palmeiras e Remo e São Paulo quatro times dois grupos de quatro o campeão de cada grupo avançava para a final e o primeiro jogo desse desse quadrangular era ir de volta era Guarani e São Paulo no brinco de ouro o Guarani tinha uma boa campanha de Jauminha jogando muito Clóvis jogando muito fazendo gol e o São Paulo veio com reserva o que aconteceu? 1x0 para o São Paulo então a gente tem que se preocupar em jogar futebol na época o São Paulo acho que estava envolvido para Libertadores alguma coisa assim não deu muita bola para esse jogo então mesmo que eles joguem com os reservas ali tem profissionais ali tem gente interessada em mostrar o seu melhor e cavar seu lugar no time por isso que eu insisto vamos nos preocupar com a gente vamos parar de fazer conta de quem vai jogar quem não vai jogar se der empate como é que vai ser o jogo do Corinthians não vamos nos distrair também com o jogo lá entre o Oeste e Corinthians vamos fazer a nossa parte eu falo desde o primeiro programa da volta da pandemia está na nossa mão então a gente não pode se distrair com essas pedrinhas pelo caminho pequenas que a gente não dá muita bola que a gente ah olha ali tem uma pedra a hora que a gente vê a gente tropeçou por isso gente cabeça no lugar não vamos de novo igual foi contra o Botafogo cantar nada antes da hora depois da hora eu acho que o Guarani se complicou um pouco mas a responsabilidade está nas mãos e nos pés desses jogadores vamos evitar a distração eu não sei eu por mim já teria confiscado o celular de todo mundo então meu amigo é final de campeonato não vamos ficar aí jogadores perdendo tempo com o WhatsApp com o Twitter com o Instagram foco no jogo mas talvez eu tenha sido um pouco radical aqui o grande ponto é nós precisamos encarar isso de uma forma séria sem pensar em se distrair e contar com o que os outros vão fazer se contar com o que os outros vão fazer os outros podem até fazer mas se a gente não fizer a nossa parte não adianta nada então essa era a última mensagem que eu queria deixar para vocês todo mundo vai estar tenso para caramba vai ser um domingo de ansiedade antes da bola entrar em campo nós vamos acompanhar como torcedor a gente pode acompanhar tudo isso mas a gente não pode fazer com que todo mundo se distraia o pensamento continua sendo de forma positiva otimismo vamos acreditar que tudo que a gente fez até agora vai ser recompensado nesse último jogo mas também vamos ser ativos não vamos só esperar que as coisas vão vir de graça tem que lutar por aquilo que a gente quer é isso se Deus quiser a gente volta com um pós-jogo de comemoração voltando aí para falar do mata-mata contra o Bragantino e vamos para frente como eu disse lá no começo o BugriCast tem projetos tem iniciativas tem ideias você que está ouvindo a gente procura lá no Instagram procura a gente no Twitter no Facebook no Youtube segue a gente porque tem muita coisa boa vindo por aí e vamos lá seja o que Deus quiser porque na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani é Guarani é Guarani é Guarani Guarani o Grau o Grau o Grau É Guarari o Grau o Grau o Grau o Grau o Grau